1 1 Vou ensinar essa, Pedro? Acho que você vai para frente, que é mais complicado Ai é, filha Não é só uma corda, você tem que pôr as coisas Por enquanto a que eu estou aprendendo é só uma corda Por enquanto você aprende as mais fáceis, depois vai para essa, enfim Ai é Entendi Olha É assim é só três acordes quer dizer que essa é uma relativamente fácil é, dentro sem tocar né, não são complicadas não e Popô, você perdeu o medo já hein por que tá de costas vem a ver pepe tocando eu quero olhar com o pai